Música Avisla meu irmão, avisa meu irmão, na moeira de Angola mandou me chamar Avisla meu irmão, avisa meu irmão, avisa meu irmão, avisa meu irmão Avisa meu mano, capoeira de corra, mandou me chamar Vou avisa meu mano, avisa meu mano Avisa meu mano, capoeira de corra, mandou me chamar